Fala, meu povo! Quarta-feira chegou e com ela justamente aquele sol de matar eu e você. Em plena 7 horas, Manaus já tá 40 graus, meu povo. E olha só, o programa Mira já tá no ar, eu quero pedir pra você ficar comigo até as 11 horas da manhã. Muita informação sobre aquilo que é referente à segurança pública aqui em Manaus, no estado como um todo. Olha só, eu quero pedir pra você ficar ligado já, sabe por quê? Porque os telefones já estão liberados. Isso mesmo, 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952. Agora você que vem com aquela desculpa dizendo, Luiz, eu não tenho como ligar pra telefone fixo. Eu entendo a sua situação, é por isso que nós temos o WhatsApp. Olha aí, 99327-6649, tudo decorado aqui justamente pra eu estar mandando pra você. E você não tem desculpa pra não participar do programa que é feito por mim, mas principalmente por você e pra você, tá certo? Agora vem pros destaques comigo aqui no Rui Mendes. Nesta edição você vai ver que uma mulher grávida de 7 meses foi encontrada morta, minha gente, dentro da própria residência dela no Alvorada, zona centro-oeste da capital. A vítima que apresentava sangramentos e hematomas pelo corpo ainda não teve a causa da morte revelada. Você vai ver também que a Polícia Militar do Amazonas recuperou 8 veículos com restrição de roubo e também curto, só neste último final de semana. Uma quantidade muito grande, minha gente. E nesta terça-feira a polícia apresentou, né, nesta última terça-feira, nós falamos sobre esse assunto aqui ontem. E a polícia apresentou todos os dados e a Bárbara Mitoso estava lá e pegou todas as informações sobre a Operação Falsário, na qual tinha como objetivo desarticular pessoas que se aproveitavam de vendas pela internet pra ficar com o dinheiro dos compradores. Como esse golpe funcionava, você vai ver tudinho aqui no programa. Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu programa, na Mira. É, meu povo, chegou a quarta-feira e com ela muitas ocorrências aqui em Manaus. Isso mesmo. Mas antes de falar das ocorrências, eu quero convidar você que está me assistindo pelo Facebook a compartilhar, meu povo. É desse jeito, é rápido mesmo, né, baixinho? Tem que ser rápido mesmo porque o tempo é curto. Então, olha só, você que está aí no Facebook, faz o seguinte, escreve, tecla aí, ó, programa na Mira já no ar, o programa de maior audiência nesse horário, na tela da Nova TV em Tempo, canal 10.1. Tá certo? Compartilha com todo mundo, com papai, com mamãe, com amigo, com inimigo, com desafeto, com ex. Compartilha, meu amigo. É desse jeito, a gente quer audiência de todo mundo, não adianta não, tá certo? Não é desse jeito, baixinho, tu já compartilhou, baixinho? Olha, eu vou começar a contar aqui com o pessoal do programa, né, quem não compartilhar vai pegar babau na frente de todo mundo aqui. Tá certo? Vai pegar babau sim. Vai, que nem os bandidos estão pegando aí da população quando são pegos aí, né, roubando por aí. Tá certo? E olha só, meu povo, a situação da vagabundagem aqui na capital amazonense. Falando, né, em vagabunda, né, aparece essa notícia. Uma pessoa flagrou e compartilhou um vídeo em que dois caboclos começam a pichar o nome de uma facção criminosa em plena luz do dia. Não, isso não é de madrugada, não. Isso não é a noite, não. Em plena luz do dia, olha a cara dos vagabundos aí, meu povo. Presta atenção no momento exato, Gesiel, coloca aqui na minha tela aqui, por favor. Tá em tela cheia, mas coloca aqui na minha tela, que é pra eu narrar aqui com a galera. Olha só, o camarada tá descalço com aquele calção, né, que não é dele, é do sobrinho dele ou do tio dele que joga bola, porque esse vagabundo não joga bola não, vagabundo apronta, né. Aí, ó, os dois andando tranquilamente ali na compensa, né, na Avenida Brasil. Veja lá que tinha o nome de uma outra facção, esse caboclo, por exemplo, não, não vou deixar assim não. Tem o nome de uma facção criminosa, eu vou colocar o da minha. Vou colocar o da minha. Aí, presta atenção. Depois, essas daí são as fotos depois que eles completam, você percebe que é a sigla da facção criminosa e também do grupo que atua naquela região, né, que é o tal de Lucas 7, né, que com certeza logo, logo estará preso esse caboclo aí. Porque criminoso, traficante, bandido, não fica muito tempo, né, não fica muito tempo nas ruas. Agora, deixa eu te dizer, os camaradas chegaram em plena luz do dia, pegaram, né, começaram a sacudir o negócio e a pichar como se fosse na casa deles, como se fosse na parede do quarto deles. Como se fosse um local no qual eles fossem donos. E é isso que está acontecendo. A bandidagem hoje está pensando que são donos das ruas de Manaus, né. Os criminosos estão pensando que a compensa, né, que não só compensa a zona sul de Manaus como um todo também, é a hora deles, é a casa deles. Fazem o que eles querem, o horário que eles quiserem, com quem eles querem, né. É dessa forma que está acontecendo. Pois, agora eu peço para você que está me assistindo, coloca a diretora aí o número, já está aí, já está aí o número. Coloca aí porque o povo precisa saber quem são esses dois vagabundos, né. Quem são esses dois vagabundos. Eu peço para você que está me assistindo agora, você que ligou a televisão agora no canal 10.1, na nova TV em tempo, né. A programação que é para toda a família, presta atenção. Peço para você que está me assistindo neste momento, possa ligar para cá, ligue para cá, tá certo? Porque nós queremos denunciar essa bandidagem. Os caboclos não têm medo mais de ninguém. Não têm medo mais de ninguém. Eu tenho certeza, minha diretora, que se esses dois caboclos avistassem a viatura, iam continuar pichando. Iam continuar pichando, né. Agora, sabe por quê? Porque tem aquela situação, em Baixinho, que a polícia não pode atirar. Se a polícia não for colocada em perigo, se eles não atirarem primeiro contra a polícia, a polícia não pode. Não pode. Sabe o que a polícia tem que fazer? A polícia pode revidar. Pode revidar, mas não pode ser a primeira atirada. Você já viu uma situação como essa? Você já viu uma situação como essa? Eu lembro que os caboclos, minha gente, os caboclos pichavam lá na Cidade Nova, quando eu morava lá, no alto de um prédio. Eu não sabia como é que eles faziam aquilo. E isso era de madrugada, porque eles não podiam ser vistos. Agora, meu povo, em plena luz do dia, Aparece a casa da mãe Joana, né. Os camaradas dizem, opa, estou almoçando aqui, está comendo aqui o caboclo, né. Rapaz, o clima está quente, cadê o refrigerante? Opa, eu acho que eu vou pichar, ó, peraí. Deixa aqui meu alimento, vou pichar. Parece que pintou na cabeça dele, vou pichar. Aí, vai lá, Gesiel. Enche a tela aí com a cara dessa cabocada aí. Olha só, aí o camarada pega, opa. Quebra trabalhador. Acordei hoje com vontade de pichar. Sacode ali o negocinho e começa, ó. E você percebe, né, que eu acho que até o carro que estava ali do lado, Os camaradas não se intimidaram, não. Senhora, está movimentado aqui a rua, né. Deixa aí, está movimentado. Que se lasque aí o pessoal. Que se lasque aí o povo. Que acha que isso daqui é ilegal. A casa é nossa, a gente faz o que a gente quer. Aí eu te pergunto, meu amigo. Não dá vontade de pegar e de dar umas bicudas na cabeça do caboclo desse? Dá, né. Não dá vontade de tacar a paulada na cabeça do caboclo desse? Dá, né. Pois é, só que não pode. Não pode. Não pode. Né. Agora volta aqui pra mim, Gisele. Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim. A pergunta que eu faço pra você que está em casa. O que precisa fazer pra essa cabocada voltar a temer? Voltar a entender que isso daqui não é deles. Eu quero perguntar pra você. Eu vou aqui no ruim. Isso aqui é pra você. O que você acha disso? O que você acha desses marginais que estão pichando em plena luz do dia? Letras de facções criminosas. Porque o caboclo não vai simplesmente ali fazer se ele não pertence à facção criminosa. Então com certeza esses dois aí já estão atuando na facção criminosa. Porque eu não vou dizer o nome. Eu não tô aqui pra dizer o nome de facção criminosa não. Não vou dar igual pra eles não. Né. Mas eu quero saber o que você acha. O que a polícia tem que fazer? Né. Agora deixa eu te dizer o seguinte. A polícia já tá atrás desses dois caboclos. E eu espero que pegue esses camaradas. Né. E eu espero que a população já possa decorar o rosto de cada um deles. Né. Mas aí, aí eu peço, rapaz. É melhor vocês entregarem pra polícia. Porque se a população pegar vocês... Se a população pega vocês... Ai, ai. Eu espero que vocês estejam vendo... Que vocês estejam vendo nesse momento a reportagem do programa Namira. E estejam ligando pra polícia dizendo, ó. Quero me entregar. Porque se a população decora a cara de vocês. E vocês conseguem ser vistos. Meu amigo, vou dizer uma cor pra você. O negócio vai ficar feio. O que vai acontecer com eles aí, Cardinho? Coloca aí o barulhinho. O que vai acontecer com eles? Ai, ai. É isso que vai acontecer com eles. É isso que vai acontecer com eles. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Isso não é só na compensa, não. Nós recebemos denúncia de moradores ali do Santo Antônio. Da região do São Raimundo também. Toda aquela área tem comércio que está totalmente pichado com letras de facções criminosas. Aí eu fico te perguntando, meu amigo. O camarada acha que é dono de tudo. Né. O camarada rala pra comprar tinta, pra pintar a casa dele, pra deixar bonito, né. Pra família, final de ano, que aí todo mundo chega lá na casa pra comer no Natal. Aí o caboclo vem e picha. Picha, meu amigo. Baixinho, não dá vontade, Baixinho? Dá-lhe uma... Dá, né. Pois é. Que situação. Daqui a pouco eu volto nesse assunto, porque eu tenho que chamar a Bárbara Mitoso. Ela tá ao vivo, minha diretora? Tá ao vivo, né. Ela vai falar sobre o caso, né, que a polícia conseguiu prender um homem envolvido no homicídio do agricultor que aconteceu. Ele tá acompanhando o programa. Rapaz, que viagem é essa, minha gente? Traz a Bárbara aí que ela vai explicar esse caso aí do agricultor aí. Aconteceu no mês passado, hein. E encontraram um dos camaradas que participou desse caso aí. Coloca aí, minha diretora. Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que está acompanhando o programa Na Mira nesta quarta-feira. Luiz, nós acompanhamos agora há pouco a apresentação do André da Silva Oliveira, de 35 anos. Ele que é suspeito de ter cometido o homicídio, de ter participado, junto com o comparsa, do homicídio de um agricultor de 56 anos, do Alcimar da Silva Monteiro, no dia 1º de setembro deste mês, no ramal Água Branca, quilômetro 35, da AM-010. Nós vamos conversar agora com o delegado Paulo Martins, pra poder a gente saber um pouquinho mais sobre esse caso. O delegado só conversou com o André, né, ele já foi ouvido. O que que ele fala? Por que que eles acabaram matando esse agricultor? Então, uma cobrança de dívida de apenas 50 reais, né, que foi a motivação desse crime. Um crime sem nenhuma motivação de raiva, de briga entre eles, apenas uma cobrança de a vítima devia 50 reais pros dois acusados, né. Eles tinham feito um serviço de capinação e foram cobrar essa dívida. Um deles já premeditando toda essa circunstância de uma suposta confusão, uma discussão, já estava de posse de um punhal na cintura. Foram até o estabelecimento comercial onde a vítima se encontrava e foram fazer a cobrança dessa, desse valor, dessa quantia de 50 reais. Chegaram no local, a vítima falou que não estava ainda com dinheiro, eles acabaram discutindo e os dois de posse desse punhal desferiram diversas estocadas na vítima que acabaram levando à morte. E, delegado, o comparsa dele, ele se encontra foragido, né? É, o Neguinho, como vocês estão vendo pelas imagens, ele foi o ajudante do Bola, né, o Bola estaria com o punhal, ele ajudou o Bola a desferir as estocadas na vítima, participou diretamente do crime e também já está com a prisão preventiva decretada. Então, agora, neste momento, se encontra foragido, nós já estamos com as equipes em rua, tentando localizá-lo e a gente pede o apoio da população, dos meios de comunicação que nos ajude a divulgar imagens desse cidadão e quem souber de alguma coisa, por favor, entrar em contato com a Delegacia de Homicídios pelo telefone 3636 2874 ou mesmo pelo 181, diz que denúncia da Secretaria de Segurança. Obrigada pelas informações, delegado. Então, é isso, Luiz, olha só, a gente vai mostrar aqui a imagem, né, na verdade já está mostrando aí, mas olha, esse aqui é o Marcos Gabriel das Chagas Silva, o vulgo neguinho que está sendo procurado pela polícia e, como o delegado falou, né, ele pede ajuda aí da população, se alguém, por um acaso, souber de alguma coisa do paradeiro desse jovem de apenas 19 anos, pode entrar em contato com a polícia que a sua identidade vai ser mantida em sigilo. Volto com você, Luiz. Obrigado, Bárbara Mitoso, pelas informações, olha só, a vítima tinha 56 anos, quero agradecer também o doutor Paulo Martins, né, que entrou ao vivo aqui com o programa Maramira. É, meu povo, agora deixa eu te dizer um negócio, enche a tela aí, Gisele, que eu quero falar sobre esse neguinho aí. meu amigo, gostei desse visual dele, né, tá bem estilosinho, né, tá o desgracê, né, isso daí não é desgracê, né, isso é desgracê, minha gente. Gostei da sobrancelha dele, da sobrancelha dele, tá bem bacana, eu acho que o Rain, né, conseguiu aí ajudar ele aí, né, nesse estilo todo. Que coisa bacana, né, neguinho. É o bom é que ele já tá pronto pra ir pra prisão, né, já tá todo arrumadinho, tá prontíssimo pra entrar no presídio. Então você que tá me assistindo neste momento, você morador, você pessoa de bem, vamos ajudar a colocar esse camarada atrás das grades. Por que bandido tem que tá atrás das grades. Matou um pai de família de 56 anos de idade. Por conta de quê? 50 reais, meu povo. 50 reais. Eu quero alertar o povo da redação aqui da Nova TV em Tempo. Não deixe de pagar o seu almoço. Não deixe de pagar a sua marmita, porque isso daí pode ser brecha pra você acabar acordando comendo formiga, né. Quero alertar aqui minha diretora. Olha só, minha diretora, você não fique devendo, né, o seu almoço. Hã? Camilão. Hã? Camilão que pede aí no iFood, cuidado. Não fique devendo aí o seu almoço. Alô, Gesiel. Alô, Ricardinho. Né? 50 reais foi o motivo pelo que o cara morreu. 50 reais. Ok! Né, você não sabe aí muitas das vezes quem tá... Que situação, minha gente. Tô com medo aqui. Eu tô devendo... Eu tô devendo 13 reais pra mulher do almoço. Eu tô com medo dela me pegar aqui, pegar uma peixeira e vir me esfaquear aqui. Eu tô... Que situação brincando, minha gente. Ó, meus sentimentos pra família. Eu entendo muito bem, né. Perda de um familiar. Recentemente eu perdi minha tia. Mas, olha só. A gente não sabe quem a gente conhece. A gente não sabe quem a gente conhece. A gente coloca muitas das vezes a pessoa dentro de casa e ninguém sabe quem ela é de verdade. Então a gente pede cuidado pra você, né. Pegue serviço de quem você conhece, quem é conhecido das pessoas aí pra que você não possa... Muitas das vezes, né. Ó, acaba nessa situação. O camarada não conhecia. Pediu pra fazer um serviço de capinagem. Ficou devendo 50 reais. Aí acabou que o Victor tinha uma... Opa, tem uma peixeira aqui. Vou resolver isso aí na faca. Matou o camarada. Olha só. Você que me assiste tem um WhatsApp liberado. 993276649. 993276649. Tô falando muito rápido? Pois é, desse jeito mesmo. Porque a gente tá na energia no 220 aqui. Ainda mais, meu povo. Ainda mais que eu paguei a conta de energia. Hoje eu tô elétrico. Tô aqui, ó. Só no pique. Então tá certo? Liga pra cá. Manda sua denúncia. Ainda sobre o caso. Traz pra mim, Gesial. Já tem? Antes, antes, minha diretora, te chamar o WhatsApp. Coloca aí, Gesial, a imagem dos camaradas que estavam pichando na compensa. Vamos abrir esse assunto. Vamos falar esse assunto todo o programa. Porque eu quero saber você de casa. O que que você acha? O que deve acontecer com essa bandidagem que faz esse tipo de coisa? Em local público. Como se a casa fosse deles? Como se o muro fosse deles? Como se o bairro fosse deles? O que você acha que tem que acontecer com essa bandidagem? Esses dois caboclos estão sendo procurados pela polícia. E mais cedo ou mais tarde, eu vou mostrar eles presos. Olha só que bacana. Agora vem comigo aqui, baixinho, porque tem denúncia no WhatsApp. Minha diretora coloca no A aí. Olha só, Luiz. Esses caras são acostumados a pichar essa... Olha! Já falando sobre esse caso. Esses caras são acostumados a pichar essa área da compensa. E essa sigla aí quer dizer Zé Roberto e Luciano. Ah, eu falando Lucas 7. Lucas 7... Lucas 7 eu acho que é uma passagem bíblica que eu tava confundindo. Olha que situação. Meu Deus do céu. Zé Roberto e Luciano. Eles ficam puxando as casas também, tanto do bairro da compensa 1, como no da compensa 2, que é o perímetro que corta as duas compensas. É a Avenida Brasil. Então, olha só. Denúncia de que eles já fazem isso costumeiramente. Denúncia de que eles já fazem isso diariamente. E essas siglas aí são dos camaradas que lideram essas facções criminosas. Um já tá preso. Eu não sei se esse Luciano tá preso. Tá preso já, minha diretora, esse Luciano? Se não tiver, daqui a pouco vai pra trás das grades. E eu espero que alguma coisa seja feita. Que esses caboclos sejam presos. Que eles sejam presos sim. Porque o camarada que picha, dizendo que tem autoridade sobre o local, como se ele fosse o camarada. Como se ele pagasse o imposto dele tranquilo. Como se ele fizesse algum bem pra sociedade. E ainda vai ter gente que vai proteger. Dizer, não, eles fazem mesmo. Traz paz pra sociedade. Você que acha que traficante, que bandido traz paz pra onde você mora, quer dizer o seguinte. Você tá sendo tão conivente como eles também com crimes. Tá certo? Você tá sendo conivente com aquilo que tá acontecendo. Onde que já se viu traficante trazer bem pra sociedade? Onde que já se viu bandido trazer paz pra sociedade? Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus, isso não dá não. Agora vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Vamos pra cá. Manaus completa 350 anos e para comemorar com você, a TV em Tempo SBT Amazonas apresenta uma série de reportagens especiais e entrevistas com especialistas. E é claro, abre espaço para que o povo manauara diga qual é a cidade que quer para o seu futuro. Isso mesmo. O nosso quadro, hashtag Manaus do meu futuro. Coloca o vídeo aí pra mim. A Manaus eu quero pro meu futuro, é uma Manaus segura, onde eu possa passar com meus filhos, onde eu não tenha medo do perigo, que eu possa andar livremente pelas ruas, um ambiente agradável, seguro e limpo, principalmente, falando do meio ambiente, né? Que a gente possa preservar o nosso meio ambiente pra que possamos viver num futuro melhor. Você entendeu aí como é que você vai fazer? Vem pra cá, ó. Eu vou pegar o meu celular aqui, né? Aí você vai fazer o seguinte. Você vai vir pra cá, ó. Oi, meu nome é Luiz. Eu tô aqui com o baixinho pra dizer que é Manaus do meu futuro. É Manaus que eu quero, né? É Manaus que eu quero pro meu futuro, né? Deixa eu colocar aqui a imagem aqui, ó. Deixa eu colocar o seguinte. Vou fazer direito porque o baixinho tá me brigando aqui. Ó, você vai pegar, colocar o celular dessa forma aqui e vai dizer, ó. Eu sou o Luiz Rodrigues, eu moro no bairro da Ponta Negra. Moro no bairro da Ponta Negra e a Manaus do meu futuro é uma Manaus mais segura, uma Manaus com asfalto top de linha. Entendeu? Uma Manaus sem pichador, vagabundo na rua. É essa Manaus que eu quero. Pá! Gravou o vídeo, você vai enviar pro WhatsApp aqui, ó. 993276649. Não esquece, minha gente, de colocar na horizontal. Não esquece, tem que colocar dessa forma assim o celular, tá certo? Coloca assim direitinho que é pra aparecer bem direitinho aqui na tela. E você, é claro, seu destaque da programação da nova TV em tempo. Tá certo então? É desse jeito, meu povo. Minha diretora, vamos comercial. Comercial. Tá certo então. Olha só, eu vou, mas eu volto no 220, porque hoje a porra tá seca, hein? analysts com Khô business, internet, 20 oldest. Tento. 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 Tento.